Vamos para o Facebook? Bota na tela para mim, por favor. Ribeiro Júnior, Enielson, manda para a minha família, Dilma, Renan, Cleuton e Nátaly. Um grande abraço, vamos curtir. Abraço para vocês, meus queridos. Obrigado por acompanhar o SBT Pará. O Arninson Souza, dá uma puxada de orelha no governo do Estado. Só promete para a população de Itaituba e nada se resolve. O povo está cansado de promessa. Queremos uma solução, principalmente na recuperação da BR-230, a Transamazônica, que corta o trecho urbano da cidade. A população de Itaituba agradece. Arninson, muito obrigado pela sua participação. Atenção, Secretaria de Obras do Governo do Estado. Vamos dar uma força. Atenção, DENIT, finado DENIT, para resolver o problema, por favor. E mais? O DJ, cadê? Vamos lá? Calma, minha filha, é para onde?